E aí, eu sou o Biel Valadares e tá começando mais um vídeo aqui no canal E rapaziada, já chega deixando aquele like, mano Porque no vídeo de hoje, galera, eu vou fazer uma trollagem com meu irmão Porque já tem muito tempo que eu não faço esse tipo de trollagem com ele Na verdade, eu não faço nenhum tipo de trollagem com ele Vocês sabem que meu irmão ficou um mês fora, mano Ele ficou um mês viajando E, mano, eu fiquei, poxa, velho, eu senti tanta falta de zoar com a cara dele E ele já zoou com a minha também, entendeu? Fingindo que tinha um ladrão entrando aqui dentro de casa Por que não fazer uma zoeira com ele? E, mano, muitos de vocês sabem, muitos de vocês perguntam Cadê os vídeos do Arthur com a Luísa, galera? Até hoje, eu não tive condições de fazer o encontro, mano, do Arthur e da Luísa Primeiramente, por causa de tempo também, né, galera? Porque a gente quase não encontra com a Luísa junto Porque eu vou lá na ela, encontro com ela O Arthur, geralmente, não vai na ela comigo A Rebequinha tá até aqui em casa com a coisa de academia Até agora, porque a gente tava malhando Sim Olha só E, amor, é o seguinte Gente, você sabe que a gente não conseguiu até hoje fazer o encontro do Arthur com a Luísa, né? Verdade, até hoje A gente tá devendo, né? A gente não conseguiu, tá devendo esse encontro, ó Muito tempo Pão, é um tempão E a gente precisa fazer esse encontro o mais rápido possível Sim Mas é Mas pra isso, a galera tem que deixar o like Sim, óbvio É verdade? Mas quantos likes merece esse vídeo? Cinco mil? Cinco mil? Eu acho que cinco mil é uma meta da hora Sim, eu gosto de cinco mil Então, cinco mil likes pra galera tentar bater, fechou? Fechou? É isso E hoje, amor, eu vou trollar o Arthur Como assim? Eu vou zoar com a cara dele Por quê? Porque tem muito tempo que a gente não zoou com a cara dele Mal ele chegou, já vai zoar a cara dele? Pra você ver, né? Exatamente Tem que zoar com a cara dele Que bem-vinda boa aí Exatamente E a trollagem que eu decidi fazer com ele, galera É fingir ser a crush dele, mano Eu vou fingir ser a Luísa, galera Vou mandar mensagem pra ele Vou trocar minha foto Vou pegar um outro número Vou usar o número da Rebeca Que eu acho que o Arthur não tem o número da Rebeca Salvo Vou colocar no meu celular E vou começar a mandar mensagem pra ele Fingindo que eu sou a Luísa Mano, eu não sei o que esperar desse vídeo Sério, comenta aqui embaixo O que vocês acham? Será que o Arthur vai cair? Será que o Arthur não vai acreditar? Porque do nada a Luísa chamar ele, né? Sei lá, sei lá, enfim Então vamos colocar essa meta de 5 mil likes aí Igual a Rebeca falou Pra gente poder fazer essa trollagem com o Arthur E também aproveita e se inscreve aqui no canal, mano São dois vídeos todos os dias Meio dia e quinze às dezenove e quinze E a sua inscrição é muito importante E ativa o sininho da notificação Pra não perder mais nada, fechou? Pra você que gosta de vídeos de gameplay, galera Eu não vou postar mais gameplay nesse canal aqui, tá? Porque assim, a galera do vlog tava meio que saindo aqui E vice-versa Quando eu colocava gameplay, a galera do vlog saía Quando eu colocava a galera do gameplay saía Então é o seguinte Se você gosta de gameplay, eu criei um canal 2, galera Um segundo canal só de games, rapaziada Primeiro link aqui na descrição É só se inscrever lá, rumo a dez mil inscritos E se você gosta dos dois, se inscreve nos dois, mano Eu não vou parar de postar vídeo aqui, viu, galera Lembrando que eu não vou parar Eu vou continuar postando vídeo aqui e no canal 2 Então eu vou postar em todos os outros canais, fechou? E também me siga no meu Instagram Que é o Robião Faladares E, mano, já falei demais Meu Deus, já falei tanto, tanto, tanto Que eu nem comecei a fazer a trollagem Bora pegar o celular, trocar de chip E, mano, começar essa trollagem maravilhosa Bom, gente, a primeira coisa que eu tenho que fazer É simplesmente pegar uma foto do Instagram da Luísa Pra poder colocar de foto de perfil Lembrando que eu já tô com o número da Rebeca Eu não tô usando o meu número Então ele não vai saber que sou eu Bom, deixa eu ver aqui, galera Que é o Instagram da Luísa Essa foto aqui foi a mais recente que ela publicou Vou tirar um print E vou colocar de foto de perfil do WhatsApp Gente, já tô aqui Com a toalha só a fotinha de WhatsApp dele Ai, meu Deus Como ele é TikTok, é bonitão Ele tá online Ele tá online Mano, o fato de estar online Já, ó, facilitou muito a minha vida Porque ele não vai demorar pra responder Eu vou ter que pausar esse vídeo Já vou mandar pra ele aqui assim, ó Oiê Oiê, tipo, bem Luísa Monteiro Que mandou oiê, tá ligado? Mandar um oiê assim É, não é que a foto de a Luísa aqui? Ó, já visualizou Ele já visualizou Tá digitando Tá digitando Ai, meu Deus Ai, meu Deus, olha só Oi, Lu Oi, Lu Nossa, mas que íntimo, né? Intimidade que é essa Oi, Lu? Hum, oi, Lu Vou mandar tudo abreviado assim, ó Tudo bem com você? Ai, meu Deus Na moral, véi Ai, tá digitando, tá digitando Tá digitando Tá digitando, ótimo E com você? Tudo bem também E mandar uma carinha assim Uma carinha apaixonadinha Vou mandar assim Saudades de você Estou precisando te encontrar logo Hum, meu Deus Tá digitando Também tô Meu irmão tem sentimentos Eu achei que o coração dele era de pedra Ai, meu Deus Que fofo Ai, meu Deus Achei muito fofo Ele mandou Sim Queria muito te ver Ai, meu Deus Queria muito te ver Eu também Eu mandei Tá aí, mandei errado Também É assim, ó Mas o Bial não quer me levar na Elo Puxa, eu não quero levar ele na Elo Não faz sentido nenhum O que ele tá falando Já levei na Elo tantas vezes No caso, eu não levei ele com a Luísa lá, né? Tá digitando Ué, não sei também Você podia pedir pra ele de novo Essa semana eu vou na Elo Ele sabe que eu tô doido pra te ver Mas nunca me leva um dia que você está aí Hum, nunca me leva Por que ele quer ir no mesmo dia que é? Ah, puta Que pergunta, né, gente? Que pergunta Por que eu vou perguntar? Ai, meu Deus Será que ele vai cair nesse papo? Ele tá digitando, ó Tá digitando de novo Ele mandou Ué, mas eu posso fazer uma Posso perguntar uma coisa? Pode Perguntar o quê? O que ele vai perguntar? Tá, deixa ele perguntar Pode É, deixa eu ver Ele tá digitando Digitando É... Vamos ver Você trocou de número? Vou falar que trocou de número, né? Porque esse número não é meu Então ele não tá sabendo que número que é esse Sim Eu troquei Ah, tá Tava estranhando Você nunca mandou mensagem nesse número? Pois é Troquei ontem E tava com saudade de conversar com você por vídeo Igual aquele dia Que pra quem não sabe Eu fiz uma videochamada do Arthur com a Luísa, galera Que ela até chamou ele de fofo Falou assim Ah, mas você é fofo Ai, meu Deus Eu tô criando Mas Luísa tá digitando Demorou o time pra responder Estou chegando em casa E vou conversar com ele Será que tá chegando em casa agora? É... Ok Me avisa Eu estava no Uber Desculpa a demora pra te responder Vou falar Relaxa, gatinho Relaxa, gatinho O que que você tá rindo aí? Pô, você é pai É demais, meu Amor, você é muito pai Não sou Relaxa, gatinho Ai, quero ver Como é só explicar pra ele isso, tá? Explicar o quê? Que não é a Luísa Ué, mas não precisa explicar É de ficar decepcionada Aqui Tô doido pra te... Eita, ele falou doido? KKKKK Ai, eu errei o português Desculpa Doida Teclado esquisito É, teclado... Colocar teclado Tá bugado Eu mandei... Mandei pra ele... É, Beca Oi Eu mandei pra ele assim Que eu tô doido pra te ver Doido pra quê? Ele tá assim, doido? É porque eu mandei doido Eu coloquei no masculino Não doida é pra te ver É, não, foi sem querer Foi sem querer Você é lerdo demais Eu não sou lerdo, não Acabei de chegar em casa Ele chegou em casa Chegou? Chegou É agora Não, eu vou falar assim Vê com ele Vê com ele Vou encontrar com o Biel E te falo Eu queria responder Mas será que ele chegou em casa Aqui, em casa agora? Opa Opa Bom? Tá bom você, tá bom? Beleza, graças a Deus Tudo certo Chegou cedo Tá gostosinho no ar condicionado Nossa, tá bom demais Tá fresquinho E aí, como é que você tá? Ah, tô bom Você tava no curso agora? Não é Ou e essa câmera vai gravar? Eu tô pensando em gravar agora Tá lindo? Animo É, vamos lá Então, eu queria te fazer um pedido Ah, lá vem ele Lá vem ele, lá vem ele pedir coisa O que você quer? É, é o seguinte Eu tô com vergonha de falar Ah, pariu Parece que você tem vergonha Você é bobo Qual que é a próxima vez que você vai na Elo? Próxima vez que eu vou na Elo? Acho que semana que vem, mano Eu acho Só semana que vem? Ah, não Você vem aqui hoje, é? Hoje é de sexta Pode que É, a gente tá gravando a gente na sexta É, então Que dia que você vai? Mano, se pá Na terça-feira que vem, eu acho Então, eu queria te perguntar uma coisa O que? A Luísa vai tá lá Se a Luísa vai tá lá? Uhum Mano, acho que sim, velho Eu acho Eu não recebi da produção, tipo, a pauta Eu não sei quem que vai tá lá Uhum Como assim? Por essa pergunta Que é a Luísa que vai tá lá Ah, ela tá falando E eu nem tô gravando Ele tá aqui, ó É Luísa, Luísa Ué, é que é verdade É uma coisa que eu queria ir pra ela Pra quê? Eu não vou ligar com a Luísa Não é, eu queria ver ela Só porque você não encontrou pra ela Mas você já ligou pra ela no vídeo, já Você já ligou pro vídeo, já Mas você falou que a gente ia se encontrar E faz isso no maior tempo, já Ah, tem quanto tempo isso? Ano passado Que ano passado? É, tem ano passado isso Eu lembro que ele Não, mas a gente fala no passado Como se tivesse sido há três anos Mas é passado Ah, Rebeca, larga de colocar fogo no parquinho Não é, tem que ajudar ele lá Para de colocar fogo no parquinho, Rebeca Mas foi ano, demorou, ué Você não leva? Levo, mano Eu levo, de boa Demorou então Demorou, mas então a gente vai gravar então? Vai, vamos Não, então fechou Mas Rebeca, já preparou tudo pra gente gravar? Já Já, preparei Eu quero preparar a cama pra eu dormir Mas pra quem você vai dormir? Ah, sonina Ah, para Eu tenho que dormir, tenho que tirar o seu ninho da beleza, entendeu? Ai, beleza, o seu ninho da beleza Quem foi? Não, não É que você sempre deixa o seu lado silencioso Agora não tá Poxa, mas tá no silencioso Tá no silencioso, não? Tá Não, é meu relógio de capitão, gente Ah, tá Não, é meu relógio De nada Mas e aí, enfim A gente vai gravar o que hoje? Eu pensei que deixa eu gravar uns três vídeos de ver Meu Deus O que foi? Ó, você não é tão mandado a pensar Foi ele aí É meu celular Ele gravou Não é ninguém não Hum Não é ninguém não Eu ia dar aqui Pra ver o que Como assim? Nada O que você tá falando? Não Estranho O que? Na Mesmo Na hora que eu mandei Mensagem pra uma outra pessoa Chegou pra você Como assim? Nada Eu tava conversando com uma pessoa aqui Aí eu te mandei Conversando com a pessoa? Mas com quem você tava conversando? Eu tava conversando com uma pessoa aqui E essa câmera tá aí piscando vermelho Pra mim Por que que a câmera tá piscando vermelho? Porque é uma trollagem Bem-vindo Bem-vindo de volta E você tá com saudade E você tá com saudade da Luísa Então você quer ver a Luísa Você quer ver a Lulu Você quer ver a Lulu E mandando mensagem pro seu irmão Ou eu sou muito bom de papo Ah, eu tô com o número novo Esse é o número da Rebeca Número novo Ah Trollagem 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 Ih Ele acreditou lá A cara de A gente tá decepcionado Manda mais uma mensagenzinha E mandei uma mensagem Vai Você gostou da minha nova foto de perfil? Ô Biel Você gostou da minha nova foto de perfil? Hã? Tenho boas notícias Tenho boas notícias E ele deixou eu ir Terça-feira eu vou ir Ah, que lindo Ah não, Biel Eu era Luísa o tempo todo Ah, eu só vou me derra Olha como que eu tinha salvo, mano Nulu Lulu Ah, não, véi Ô, véi Vou até encerrar esse vídeo, mano Vou ter que encerrar esse vídeo Na moral Ô, merece seu like Merece seu like Merece seu like, Arthur Seu like Essa foi uma bela trollagem Ih, gente Tadinho, velho Tá com muita raiva de mim Mas bem-vindo de volta, mano Bem-vindo de volta Obrigado E eu espero que você tenha gostado dessa trollagem Mano, não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal se não for inscrito 5 mil likes é a meta desse vídeo Se inscreve no canal 2 também Que é o canal de gameplay Me sigam em todas as redes sociais E, mano, eu vou ensinar esse vídeo Porque, velho, já deu pra mim Já deu, gente Até mais tarde Um beijo Valeu e tchau 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 Tchau